Luiz Paulo Forrozão Ela tem namorado, eu não, vou pra confusão Ela tem namorado, eu não, vou pra confusão Mas ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem inimigo porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não, vou pra confusão Ela tem namorado, eu não, vou pra confusão Mas ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Mas ela vem de mim porque quer dançar Se quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Seu namorado sabe nada Ou ele dança